Alô, alô! Ao vivo e a cores! E aí, galera? Como estão? Como estão? Encerro aqui pra vocês mais um vídeo. Videológico do dia 9 de setembro. E vamos ver o que vem hoje, né? Ou o que volta, no caso. Opa! Voltaram todas as skins aqui de futebol americano. Voltador das laterais. Patrulheiro dos passes. Brigada do Blitz. Renegado da Redzone. Titã dos... pronúncia. Campeão dos cruzamentos. Tripulante das trincheiras. Fuzileira das formações. Perito em passes. Paragona do Punch. E Repeteco. Aqui, os itens também. Logo da liga. Penalidade. Bola no chão. Jogada válida. Negado. Trofeureta. Travereta. Esqueci do som aqui. E o som dessa também. First Downureta. Extra Point. Tempo. Repeteco. E Repeteco. Juízes também. Juiz das Jardas. Soldado listrado. Agente do apito. Indutor de intervalos. Bandeirinha de elite. Guarda do replay. Perito em pontos. Heroína do... Pronúncia. Supervisora de... Supervisora de... Pronúncia também. Repeteco. Em destaque. Meias. Lagarta. Carapaça. Esvoaçante. Asas esvoaçantes. Pega moscas. Peixoto. Bolsa salina. Coral voador. Botareta. Escorregadio. Está aí circulado. Entre os itens. Cara de Peixoto. Circulado também. Escamoso. Mais um envelopamento. Continua aí o pacotão. Sombras urbanas. Rubia. Bolsa do breu. Fatiador sombrio. Sombra celeste. Audácia. Alce. Burrareta. Smice de suave. Esse é o lado também. Na loja diária. Divergente. Sagan. Dancinha greed. Quebra gelo. Wanna see me. Com copyright. Fui inguinando para a vitória. Continua aí. Tudo da Marvel. Sem modificações. Padrão. J Balvin. E o Morin. Quanto que puder. Então lembrei de utilizar o código VUTUNER. Que ajuda demais. Beleza. É isso aí então. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. E bye bye. Tamo junto. Eh. E aí.